Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos falar sobre criptografia. Como é que você faz para aumentar a segurança do seu sistema? Você está utilizando ele web, desktop, como que você criptografa as senhas no seu banco de dados. Então bora lá, começar a aula. 99RAM.com, provas oficiais onde e quando quiser. Perfeito pessoal, sempre lembrando que a gente está aqui num processo de colaboração mútua. Eu colaboro com você, passando parte do meu conhecimento e você colabora comigo dando o seu like e colocando nos comentários aqui abaixo alguma sugestão de vídeo ou algo que você queira que a gente grave. Alguma correção ou alguma coisa que você fez na sua implementação aqui nos comentários. Então eu guardo o seu like para que você possa me ajudar a mandar essa mensagem para mais pessoas. Enquanto eu estou falando isso, você já deveria dar o seu like. Vamos lá. Perfeito pessoal, vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de criptografia que eu já usei em alguns dos meus negócios e alguns de negócios de clientes meus para que você possa olhar e como que você pode também aumentar a segurança do seu sistema. Lembrando que diversos tipos de criptografia já foram quebradas. Então se você, você como programador, com a sua lógica, que pode ser muito boa, quiser criar ali um tipo de criptografia, saiba que várias e várias e várias pessoas já criaram diversos tipos de algoritmos para fazer criptografia e muitas delas, muitas delas na realidade foram quebradas. Então não ache que você é melhor do que todas as outras pessoas que já criaram vários tipos de algoritmos para fazer criptografia, porque um dia a sua criptografia pode ser quebrada. Tudo bem? Show gente! Então vou falar para vocês aqui de alguns tipos. Você tem então a criptografia simétrica, que é aquela criptografia onde você criptografa e você decriptografa alguma mensagem, algum texto, algo que você está utilizando. Normalmente, essa criptografia simétrica, ela é mais fácil de ser quebrada, porque existem alguns tipos de algoritmos que vai fazer com que você troque uma letra por outra, coloque números no meio daquela mensagem, converta aquela mensagem para binário e vários tipos para que você possa meio que mascarar o texto que você está enviando para que a pessoa não possa descobrir. Mas qualquer tipo de hacker iria conseguir identificar através de alguns padrões como que ele pode então quebrar essa criptografia que você mesmo criou ou essa criptografia simétrica. Então esse é um nível de criptografia, mas não é um nível tão forte assim. Existem também o Base64, que você converte. Ele não seria uma base de criptografia, você converte algum tipo de imagem, algum PDF, algum tipo de MP3, vídeo, tudo isso você converte em Base64 para que você possa exibir ele, por exemplo, em algum protocolo, enviar ele por e-mail. Então todo tipo de dado que trafega na internet, todo tipo de dado que trafega no computador são dados textos, ou seja, são binários. E através do Base64 você consegue pegar um arquivo que, para muita gente, aparenta ser físico, mas no final das contas ele é um texto, como se fosse uma imagem, por exemplo, você converte ela em binário e consegue mandar ela, por exemplo, por um texto através de uma API, ali fazendo um pilote ou download de algum dado, ok? Então Base64 você consegue criptografar e decriptografar um dado. Criptografar em termos, né? Você consegue transformar ele em Base64 e tirar ele de Base64 voltando para o estado original dele. Então essa é uma outra forma que você tem, então, de utilizar uma máscara em cima de algum texto que você está querendo colocar, tá? A outra que você tem é o SHA ou o MD5. Esses dois aqui, eles são muito utilizados porque são criptografias irreversíveis, ou seja, quando você cria esse tipo de criptografia, você não volta ela mais. Então, quando você estiver utilizando ali o seu usuário e senha, e aí você criptografar ele ou em MD5 ou em SHA, você já sabe que você não vai voltar aquela senha mais. Não vai ter aquele processo de reversão daquilo que você criptografou. Ou seja, quando você utiliza esses tipos aqui, você está ficando mais seguro, porque você simplesmente está falando, olha, eu criptografei esse dado e ninguém que tiver acesso à minha base de dados vai conseguir decriptografar esses dados aqui, tá bom? Então essas são algumas das mais recomendadas hoje. Porém, através de padrão, você consegue também descobrir, através de uma série de force, de tentar ali várias vezes você conseguir descobrir uma senha, através de padrões de uma senha comum convertido em SHA-1 ou MD5, você também descobrir uma senha. Então, isso também é possível, mas aqui você está dificultando muito mais alguém que vai tentar invadir o seu site ou descobrir uma senha sua, tá bom? E você tem aqui o SHA-1, que é um do tipo de criptografia, você tem o SHA-265, o SHA-384, você tem o SHA-512, que aumenta a quantidade de bytes. A diferença de o SHA para o MD5 é a quantidade de bytes que você gera de caracteres para gerar então essa criptografia. Então você tem diversos tipos aqui de criptografia que você pode utilizar usando o SHA ou o MD5, para que você possa então gerar um código, ou seja, um hash irreversível, para que você possa guardar isso na sua base de dados, tudo bem? E você tem o HMAC aqui também. O HMAC já é mais seguro ainda, porque o HMAC, ele usa o SHA-1, mas passando uma key. Ou seja, uma key onde eu consigo passar qual que é o texto que eu quero criptografar e qual que é a chave que eu vou mandar. Ou seja, é um dado que você coloca mesclado junto com a sua senha e esse dado, ele é alterado toda vez que o usuário faz login, fazendo então com que você tenha uma criptografia muito mais difícil de ser quebrada. Por quê? Se você tem uma criptografia somente em SHA-1 ou em SHA-265 ou em MD5 e somente com a sua senha, você pode fazer alguns padrões de olha, vou descobrir a saída desse usuário, vou tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, vou tentar mudar 1, 2, 3, eu vou tentar o nome da pessoa, vou tentar a data de aniversário. E aí você vai tentando várias dessas senhas para conseguir descobrir qual que é o SHA comum que vai ter entre esses tipos de criptografia. Agora, quando você usa o 8Mac, você tem então o hash, que é o do SALT, o hash, que é o dado criptografado que foi ali, muitas vezes criptografado em SHA-1 ou MD5 e esses dois é criptografado novamente para que eles possam então gerar uma nova criptografia, dificultando então muito mais a forma e a possibilidade de alguém conseguir hackear a sua senha. Ok? Então essa é outra possibilidade usando o 8Mac para você então fazer criptografia dos seus dados. E a mais segura, uma das que são mais utilizadas hoje em dia, é o RSA. O RSA que é utilizado pelo GitHub, é utilizado pelo Bitbucket e várias outras máquinas que você quer fazer conexão segura. Por exemplo, como você faz um SSH da sua máquina para um servidor na nuvem, por exemplo. Então eles utilizam o tipo de criptografia chamada RSA, onde você consegue ter uma chave pública e uma chave privada. Através dessas duas chaves, você consegue fazer uma combinação e dessa combinação você consegue criptografar uma mensagem, enviar essa mensagem para outro lugar e decriptografar essa mensagem por causa que você tem essa chave pública e essa chave privada e elas ficam armazenadas na máquina, tá bom? Então esse tipo de criptografia usada em SSH, você também consegue fazer implementações no seu código, tudo bem? Então existem todos esses tipos de criptografia que você pode olhar e aumentar o nível de segurança do sistema que você está criando. Se você quiser saber um pouco mais a fundo ainda sobre como funciona todas as entrelinhas da criptografia, tem o vídeo do Fabio Akita no canal dele, que ele explica muito bem sobre essa parte de criptografia, um vídeo que eu recomendo vocês assistirem também, tudo bem? Pessoal, agora a gente vai lá para o computador para eu implementar tudo isso na prática com vocês e vocês conseguirem então ter ideias de como vocês podem fazer isso no seu sistema. Volto a dizer, linguagem de programação é ferramenta, então vou usar duas ferramentas para mostrar para vocês como é que faz essa implementação, mas você pode utilizar na ferramenta que você achar melhor. Tudo bem, gente? Então vamos lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Muito bem, meus amigos. De volta então no computador, vamos agora para a parte prática. Mas antes de eu começar com você, gostaria de dar alguns recados. O primeiro recado é, se você tiver alguma dúvida, você pode tirar as dúvidas dessas aulas agendando a sua aula particular. Basta você clicar nesse botão e fazer a reserva da sua aula. Agora, se você quiser alguma consultoria, você tem algum problema que está difícil de resolver e quer a minha ajuda para que eu possa ajudar você a resolver esse problema. Você tem aqui a consultoria, onde você pode comprar a consultoria e eu vou estar junto com você para te ajudar a resolver aquele problema específico ou construir o sistema para você, caso você seja um empresário. Caso você queira estar com a gente dentro da comunidade, construindo sistemas uma vez por semana, numa comunidade, com um grupo do Telegram, participando então ativamente, como se fosse uma espécie de estágio criando sistemas, vem para a comunidade do Tornosum Programador que você encontra neste link. Já bá feito? Agora vamos retomar a aula, né? Muito bem, gente. Eu preparei algumas coisas aqui para vocês. Hoje eu vou usar duas ferramentas, C Sharp e Rubion Reios. O C Sharp para mostrar algumas criptografias, onde eu vou mostrar para você já desde o começo. E o Rubion Reios mostrando para você como que você pode fazer a criptografia também, implementando em um sistema, mostrando também a falha de um sistema e fazendo essa implementação de uma segurança de senha através de um login. Combinado? Beleza. Então, indo lá para o C Sharp, o que a gente tem aqui? Deixa eu arrumar meu microfone. Vamos lá. O que a gente tem aqui no C Sharp? Eu fiz aqui uma aplicação .NET Core e nessa aplicação eu coloquei então aqui alguns tipos de criptografia, tá bom? Então, neste momento, eu quero que você somente veja como que está sendo feita a criptografia. O dado que eu estou passando e o hash que está retornando. Lembrando que esse dado pode ser gravado em uma senha, pode ser gravado em várias coisas. Criptografar uma mensagem que você vai mandar por texto, API, várias coisas que você pode utilizar desse jeito, tudo bem? Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando então uma criptografia em MD5. Então, esse pedaço do código, ele faz justamente isso. Então, eu pego um dado aqui que é uma string, o Danilo que eu coloquei aqui, né? Para que eu possa utilizar o MD5, a primeira coisa que eu tenho que fazer é Using Security Cryptograph, para que eu possa então usar toda essa parte de criptografia Criptografia do framework do .NET aqui, né? Ou seja, do C Sharp, né? Nesse caso, eu estou usando então o MD5 e aí esse MD5 aqui fica disponível. Lembrando que se você digitar somente MD5 no seu sistema, ele não vai achar e aí você vai ter aqui a sugestão Para você incluir então essa lib, né? Esse namespace que você está utilizando então para fazer a criptografia. Show! Então, uma vez já colocado aqui, o que você precisa fazer? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma classe que está fazendo a criação dessa instância Que é o MD5 e aí depois a gente vai fazer então a computar os dados que a gente vai converter em hash, tá? Nesse momento, o dado que eu preciso passar, ou seja, a string que eu preciso passar Ela tem que ser em byte, por quê? Porque esse método aqui, ele só aceita byte, tá legal? Então você precisa converter ele para byte de acordo com o tipo de encode que você está utilizando No caso aqui, como eu estou utilizando Unix, o TF8, mas aí se você estiver usando Windows, você vai usar o ANSI E aí depende do tipo de encode que você estiver utilizando nesse dado que você vai criptografar, ok? Então você coloca esse dado aqui criptografado, o que você vai converter em byte Manda isso para o MD5 O MD5 vai retornar para você um array, uma quantidade de bytes Você vai pegar esse string builder aqui e vai transformar esses bytes no string builder Virando então uma string para você Fazendo então com que ele possa te retornar então o dado criptografado em MD5 Ou seja, esse primeiro momento aqui do nosso código Nesse segundo cenário, eu estou fazendo então a criptografia no SHA-1, no modelo SHA-1 Lembrando que esses tipos de criptografia, elas são irreversíveis Ou seja, o MD5, o SHA-1, o SHA-265 que seria o SHA-2, SHA-13 e assim sucessivamente, ok? Então nesse caso aqui, eu estou utilizando da mesma forma Eu venho utilizar aqui a criptografia SHA-1 Falo para ela qual que é o byte que eu quero fazer a conversão, está vendo? Então estou fazendo aqui o byte da conversão Aqui tem uma alteraçãozinha para a gente arrumar os nossos bytes aqui E aí ele gera então o hash SHA-1 que eu vou precisar utilizar Nesse caso aqui, eu vou usar o hash 265, tá? E nesse caso aqui seria o SHA-2, uma criptografia a mais O SHA-1, ela já deixou de ser totalmente segura Então se você for utilizar, puxa o SHA-265, puxa o SHA-512 Que é uma criptografia mais extensa, que é mais difícil de ser quebrada, tá? Como eu expliquei para vocês, a quantidade de byte muda A complexidade dos dados também acaba sendo alterada Então nesse outro cenário aqui, eu estou fazendo então a criptografia de 256 Nesse outro aqui de 512, ok? E aí eu estou criando então a outra criptografia que eu falei para vocês Que é a do HMAC, né? Então nesses casos aqui, eu vou mostrar para vocês esses cenários aqui por enquanto Então eu vou tirar todos esses outros aqui E vou mostrar para vocês rodando até a SHA-512 Então eu vou dar um play aqui, ele vai rodar aqui no código E vocês vão ver como é que vai ficar aqui a informação Rodando, então está aqui, eu tenho aqui primeiro a criptografia do MD5 O dado que eu passei, eu passei aqui o meu nome Aqui o meu nome em SHA-1, está vendo que o byte aqui aumentou Aqui em SHA-256, está vendo que o byte aqui já aumentou mais ainda A quantidade de caracter aqui por causa do 256, né? Ou seja, aumenta a complexidade de dados para ser criptografado E no SHA-512 também, ele aumentou aqui a quantidade consideravelmente aqui De caracteres do dado que eu estou criptografando Lembrando que eu estou mandando aqui somente o meu nome, tá? Beleza, então fechar aqui Aí agora, o MD5, nesse caso o MD5 ele precisa ali de uma key Ou seja, do salt, ou algo que você vai utilizar para criptografar sua senha E conseguir ali, deixar uma maior segurança no seu tipo de algoritmo SHA-1, SHA-2 e etc Então o HTML aqui, ele é uma junção desses outros scripts Que ele vai criptando mais vezes, deixando mais seguro Então nesse caso, eu passo aqui uma key Que é esse número que eu coloquei aqui Dessa aqui, eu vou pegar ela e vou converter ela em byte Então passando ela para o HTML aqui, convertido ela em byte Depois que eu converti ela em byte Eu vou fazer então a parte de criptografar esses dados Passando então o meu nome, ok? Então aqui nesse caso aqui, eu estou fazendo ali a criptografia Já passando aqui, já também passando o meu dado Nesse terceiro, eu tenho então o buffer que ele me retornou O build que ele me retornou e eu estou então pegando e transformando isso em string Fazendo então com que ele me mostre conteúdo em string já para o HMAC A gente tem uma outra que é utilizada lá no GitHub, que é utilizada para trafegar mensagens Por HTTP, por e-mail e assim vai Ou seja, que é o RSA, né? O RSA é um dos mais seguros que a gente tem hoje em dia Porque ele utiliza chave pública e chave privada, tá bom? E aí com ele a gente pode fazer exatamente essa mesma criptografia Então eu tenho aqui a minha chave pública E essa mesma chave pública que eu estou usando para criptografar Eu uso ela para decriptografar Essas chaves são facilmente encontradas quando você vem aqui no seu Unix E você gera algo desse jeito aqui, SSH-KeyGen Se você já fez isso alguma vez Você começou então a gerar a chave pública dentro do seu computador Essa chave pública que você está gerando Ela gera então esse arquivo, esse ID RSA Que é justamente esse dado que eu estou colocando aqui Como chave pública para ser utilizada Então ele gera a pública e a privada, obviamente Então esse dado é o dado que eu estou utilizando E que normalmente é utilizado aqui no .SSH Quando você tem aqui, cat2.ssh E você tem aqui, id.rsa.pub Ou seja, essa aqui seria a minha chave pública E essa chave pública é a chave pública que eu estou colocando aqui Com essa chave pública, aí o processo é o mesmo de todos os outros Eu vou iniciar ali o meu projeto Iniciar a minha instância do RSA Vou passar então o tipo da chave pública para mim Dessa chave pública que eu passei para o RSA Eu vou encriptar o dado que eu mandei Depois de ter convertido esse dado aqui em byte Depois que eu converti ele Eu vou fazer aqui passagem desse dado aqui por base 64 E vou retornar esse dado para mim, ok? Da mesma forma, eu tenho aqui a decriptografia Então eu vou pegar esse dado que já está criptografado Vou pegar a minha chave pública que é idêntica à chave pública daqui de cima Vou fazer então a conversão desse dado em byte Vou jogar para o meu RSA Meu RSA vai pegar esses dados com a chave pública Já vai converter isso daí que eu fiz em base 64 novamente Decriptografando, decriptografando não Refazendo, desfazendo na realidade o base 64 Convertendo isso em byte E criando então a decriptografia desses dados em RSA E retornando então esse meu dado, ok? Agora eu vou rodar aqui novamente Para que a gente possa ver Então dá um play no nosso código Beleza, e aí a gente já tem mais um aqui agora Rodando com RSA Ou seja, eu criei com RSA e retornei o Danilo aqui com RSA Então vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar criptografado e decriptografado Então para isso eu vou pegar aqui o meu código E vou usar a mensagem criptografada Mostrando aqui no meu console.log E depois mostrar ela decriptografada Então desse jeito aqui E mostrando o RSA aqui embaixo Deixando então RSA em cripto e RSA decripto Beleza, agora eu vou fazer um teste aqui Para a gente ver então como que ele ficou criptografado E como que ele ficou decriptografado Rodando então o nosso teste Beleza, vou abrir aqui o código Mais aqui para vocês Então está aí, eu tenho aqui Danilo, base em criptografado aqui também E já feito em base 64 E Danilo decriptografado Então esse é um exemplo de implementação em C Sharp Agora como que a gente faz essa mesma coisa em Rubion Rails Eu vou vir aqui E eu preparei algumas coisas aqui em Ruby também Então aqui já é um exemplo de como que você consegue Fazer então um encode de um dado aqui Utilizando o base 64 Então nesse caso eu vou para a minha aplicação E vou dar aqui um Rails console Ok? E aí nessa minha aplicação Eu vou colocar então aqui Convertendo o dado para a base 64 Então nesse caso aqui Eu peguei a palavra Danilo Converti para a base 64 E ele me retornou esse dado aqui em base 64 Agora nesse outro caso Eu decodei aqui Então passei o dado encodado Decodei e ele trouxe aqui para mim de volta Então é assim que você encoda por exemplo Um JPEG Ou qualquer tipo de arquivo que você quer Pegar aquele byte Criptografar ele ali em base 64 Mandar esse dado por HTTP Decriptografar ele Gravar ele na base de dados É assim que você faz então Uma transferência de dados Por API por exemplo De algum tipo de byte De algum tipo de imagem que você está querendo mandar Beleza? Show! Aí agora Um outro tipo aqui A gente vai utilizar Um outro tipo de segurança Mas agora que vem do tipo Do ActiveSupport Onde você pode Criptografar e decriptografar os dados Deixa eu colocar aqui Na sintaxe do Ruby Tá, tá aí Então estou fazendo nesse caso O Require da Gem ActiveSupport Nesse caso Para eu estar dentro do Rails Eu não preciso fazer esse Require Porque eu dei aqui um Rails console Em cima de uma aplicação Rails Que já vem por default Um ActiveSupport já importado E nesse caso aqui Estou gerando uma key Randômica Tá vendo? Então essa é a minha key Que eu gerei randomicamente E vou criptografar esses dados Utilizando então Essa key Então crio Esse crypto E aí desse crypto Eu consigo então Criptografar aqui A palavra Danilo Ó Criptografar Danilo E aí esse dado aqui Vem para essa variável Tá vendo? Esse aqui é o meu dado criptografado E eu consigo decriptografar ele Utilizando esse mesmo dado Então Danilo aqui de volta Criptografei Decriptografei Então uma outra parte do código aqui Que você pode Simplesmente fazer essa criptografia Decriptografia Agora se você vai falar sobre SHA1 SHA256 SHA384 SHA512 Você pode utilizar A classe chamada Digest Diretamente dela do Rails Você simplesmente faz isso É muito rápido Não tem Olha só a quantidade de linha de código Gente Estava mostrando aqui para vocês Insert Sharp Né? Olha isso Agora olha aqui em Ruby Como é que você faz Simplesmente uma linha básica Joga Aí a outra aqui Agora como é que eu faço Em SHA2 Né? Tá aqui Ou SHA2 Ou SHA256 Tá aí Ó Criptografado Agora como é que eu faço aqui Em SHA384 Criptografado Como é que eu faço aqui Em SHA512 Criptografado Né? Lembrando que Essas daqui São criptografias irreversíveis Tá? Como que a gente faz aqui agora Em MD5 Ó Feito aqui em MD5 Show Como que a gente faz agora Em HMAC Né? Passando aqui Passando o dado Então ó Vou pegar todas essas informações aqui E vou retornar O HMAC Olha lá Mais aqui O HMAC feito também Tá bom? E você tem outras formas também Que é utilizando O tipo de Algoritmo RSA Tá? Então aqui Eu não vou utilizar no exemplo para vocês Mas Eu separei uma gem Que você pode utilizar ela Essa criptocyst tem aqui Você pode utilizar nela Você fala No seu arquivo de configuração Lá no inicializer Lá do Ruby Qual que é o tipo de password Que você vai utilizar Qual que é aqui Que você vai utilizar Qual que é então O seu arquivo de chave privada E seu arquivo de chave pública E através dessa configuração Ele já faz para você então A criptografia E a decriptografia Desses dados Então Desse jeito aqui também Você consegue fazer Então Essa criptografia em RSA Usando essa gem aqui Você vai conseguir fazer isso Tá bom? Agora um exemplo de implementação Dentro de um sistema Tá bom gente? Então vamos lá A gente tem um sistema aqui Que está totalmente inseguro Eu vou abrir aqui Para vocês verem Então eu tenho esse sisteminha aqui Tá? E esse sistema Eu tenho aqui Alguns usuários cadastrados E ele não está seguro Por quê? Eu gravo aqui na base de dados A senha diretamente Então facilmente Eu conseguiria Ali dar um Por exemplo aqui Um Rails console E aí com esse Rails console Eu simplesmente pego Todos os administradores Administradores Ponto ao E aí eu consigo saber Todos os administradores E todas as senhas De todo mundo aqui Facilmente eu consigo invadir Esse sistema Ok? Então como é que a gente faz aqui Para melhorar um pouco mais Essa segurança? Então a primeira coisa É você criptografar esses dados Então como é que a gente faz? Vou girar aqui então Antes de fazer Qualquer outra verificação Vou fazer uma Parte simples aqui Utilizando SHA256 por exemplo Então o que eu posso fazer Nesse caso aqui? Eu posso simplesmente Na hora que eu for gravar Esse usuário Eu posso interceptar a senha E fazer essa criptografia Então eu vou vir aqui Diretamente no meu Controller aqui De administrador E nesse controller De administrador Eu vou fazer a alteração aqui Tanto no save Quanto no update Tá bom? Então nesse caso aqui Só para a gente fazer Uma implementação básica aqui Tá? Então nesse caso aqui Todos esses dados de senha Ele retorna no cadastro Na alteração da pessoa Por parâmetro E eu sei que Esse aqui são os parâmetros Permitidos Então eu vou Fazer uma correção Nesse parâmetro Antes de eu gravar Na base de dados Uma interceptação Então é algo que eu poderia Fazer aqui muito básico Para poder mostrar o exemplo Para vocês Existem outras formas Você pode sobrescrever Por exemplo A propriedade senha Da sua classe Fazendo ali um polimorfismo E você fazendo a criptografia Naquele momento Então existem várias formas Aí, tá bom? Então eu só estou fazendo uma aqui De exemplo Para você entender Então nesse caso aqui Eu vou pegar essa senha Que vem por parâmetro Então aqui parâmetros E essa senha Que eu estou recebendo Do parâmetro Administrador E vou Simplesmente alterar A senha E essa senha Agora Ao invés de eu pegar A senha Que já estava vindo Da internet Do jeito comum Eu vou pegar ela E vou Criptografar ela Utilizando então Por exemplo O SHA 256 Então eu só pego Aqui essa informação E coloco aqui Ela criptografada Beleza Uma vez que eu fiz isso Na hora que eu for salvar Então Esse meu administrador Você vai ver então Que ele vai gravar Esse dado aqui Que é esse SHA Lá no banco de dados Aí agora Esse hash Eu vou editar E vou salvar Vou colocar a senha aqui E vou salvar Eu não tenho mais essa senha Ou seja Já dificultei bastante Aqui esse cenário Então a pessoa não consegue Simplesmente olhar aqui Essa senha E entrar Simplesmente no sistema Mas ele consegue Fazer ali Uma sequência de dados Para poder quebrar Esse hash aqui Do SHA1 Que eu coloquei aqui Do SHA256 na realidade Que eu coloquei Nessa base de dados Então eu poderia quebrar ela Criando uma sequência aqui Para poder forçar Essa Descoberta Desta senha Mas Mesmo assim Tudo bem Aqui está funcionando E aí Como é que eu vou me logar Então eu vou fazer aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como que eu vou me logar agora Nesse sistema Sendo que eu Mudei essa senha Se eu der aqui um SAIR E eu tentar simplesmente Colocar aqui O meu usuário e senha Ele não vai funcionar Por que? Porque eu criptografei Esses dados E agora Quando eu estou mandando a senha Esse dado não vem criptografado Por isso a senha Não vai bater Então o que eu preciso fazer aqui? Eu vou pegar E olhar lá Na minha página de login E aí na minha página de login Aqui Eu tenho então Uma verificação da senha Nota que aqui eu pego o e-mail E pego a senha Para fazer essa verificação E nesse local aqui Onde eu tenho essa senha Eu preciso neste local Então fazer A criptografia desses dados Para que eu possa então Mandar da mesma forma Que eu gravo Quando eu faço Então A minha gravação Do dado criptografado Então nesse caso aqui Eu vou simplesmente então Fazer essa criptografia Aqui Ok? E aí agora Eu vou conseguir então Ler e mandar os dados De acordo com o que o sistema necessita Então eu vou vir aqui agora E vou colocar a senha 2, 3, 4, 5, 6 Né? E vou testar Para ver se ele vai funcionar Então copiar aqui E 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rodando Tá aí Agora ele se loga Ele consegue entender Que eu criptografei E decriptografei esses dados Então aqui É um exemplo simples aqui De como é que eu posso fazer Uma certa segurança Em cima do meu código Mas se eu quiser Deixar mais seguro ainda Como é que eu posso fazer? Eu posso utilizar a técnica Do salt Ou seja Eu posso simplesmente Aqui dar um rails Por exemplo Rails Generate Migration E criar aqui Salt Field Ou seja Eu vou criar esse campo aqui Para que ele possa ter Uma senha Para que eu possa Criptografar e decriptografar Junto com essa senha Utilizando então Ali O HMAC Para fazer então Essa minha verificação Tá? Então eu vou gerar Essa migração Eu vou pegar esse arquivo Aqui migrado E vou fazer a alteração Do campo que eu quero Então eu vou vir aqui No meu administrador É Add Underline Column Da tabela Administradors Deixa eu ver como é que está aqui No meu esquema Administradores Beleza Administradores Vírcula Vou colocar aqui O campo Salt Para eu simplesmente Gravar aqui Esse dado Que vai ser então A minha key Que eu vou utilizar ele Lá no HMAC Tá? Vou colocar aqui como string Beleza Tá Fechou Então por que eu vou gravar Esse campo aqui Diretamente no meu administrador Eu já vou explicar para vocês também RakeDB 2.migrate Para que ele possa então Criar esse campo Efetivamente Lá na minha base de dados Beleza Campo criado Aí agora eu vou simplesmente Fazer o seguinte Então na gravação da minha senha Aí nesse caso Eu vou fazer então aqui Uma alteração em cima Da minha classe administrador Antes de eu fazer alguma coisa Ou seja Eu vou pegar então Esta senha Que eu já fiz aqui A conversão Ele em SHA265 E eu vou fazer também Ainda Um HMAC Em cima daquilo que eu preciso Então nesse caso Se eu estou criando Um novo usuário Eu vou gerar então Esta minha senha Tá? Então essa minha senha Do HMAC Aqui eu vou gerar ela Desse jeito aqui E aí eu vou deixar Este meu guide aqui Como a minha chave principal Que ela vai ficar sendo alterada De tempos em tempos Nesse caso aqui O meu Self.senha Vai ser a minha senha Que eu vou utilizar Então esta senha Eu vou jogar aqui Para ela Mandar então A criptografia Aqui para mim Utilizando HMAC E vou usar E vou usar Este kit aqui Na hora que eu for Criar E aí então Eu vou pegar Esta nova password Aqui E vou fazer Desse jeito aqui Com a key Mais a minha senha E ela vai ficar Então desse jeito A minha nova senha Porém eu vou gravar Também no meu banco de dados Esta minha key Ou seja Eu vou ter aqui Então aquele salt E este salt Vai gravar esta key Na realidade Eu posso fazer aqui Direto Então este meu salt Ele vai gravar aqui Também com este guide Tá E aí eu vou utilizar Ele aqui Beleza Essa vai ser então A minha nova senha E aí esta senha Vai gravar para mim Já então Com o meu salt E com o meu O meu A minha senha Já criptografada ali Em SHA1 Aqui eu estou complicando demais Então vou simplificar As coisas então Eu vou tirar Esta criptografia daqui E vou deixar Somente aqui Neste dado Ou seja Vou pegar o salt Vou gravar Vou pegar aqui A minha criptografia HMAC Cuxa E vou jogar Estes dois dados Para poder então Gerar esta minha nova senha Tá Beleza Com esta minha nova senha Para que eu possa Conseguir então Bater esta criptografia Eu só vou conseguir Usar Com o salt Ou seja Que é o dado deste usuário E aí assim Eu vou conseguir então Habilitar a senha Que eu estou gravando Beleza Vou deixar deste jeito Vou voltar aqui No meu código Vou fazer a alteração Então do meu usuário Então vou pegar aqui O atendimento Que é o que eu estava utilizando E vou editar E vou salvar a senha Aqui de novo Para 123456 Mandei salvar Tá aí Essa é a minha nova senha Tá E aí agora Eu vou tentar usar Da mesma forma Como eu tentei usar Aquele jeito Tá Então vou colocar aqui E vou tentar usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para ver se vai bater Com a senha antiga Ó Ele não bate mais Com a senha antiga Por quê? Porque agora A criptografia que eu estou fazendo É de uma forma diferente Eu estou utilizando ali O HMAC E utilizando o salt Como um dado Para que eu possa gravar E ter ali a chave Desta chave Desta senha Então vou lá Vou dar aqui Um Rails Console Para mostrar para vocês Então o conteúdo Que eu tenho aqui Do administrador Eu tenho então A minha senha E tenho aqui O meu salt Que seria o segredo Para que eu possa gerar Então ali O HMAC Daquela minha senha Ok? Beleza E aí agora Como que eu vou fazer Para logar Porque eu tenho que Juntar esses dois Para que eu possa então Fazer e conseguir ali Quebrar a criptografia Para eu conseguir Então como que eu vou fazer Esses dois Para que eu possa então Conseguir entrar Na minha senha Utilizando então Esse segredo aqui O que eu tenho que fazer? Quando eu estou aqui Fazendo o login Do meu usuário Então lá na minha parte De login Eu vou então Ao invés de fazer Essa criptografia aqui Em Chá 265 Eu vou simplesmente Pegar esta senha E primeiro Ao invés de buscar a senha Eu vou buscar O usuário Então nesse caso aqui Eu vou buscar primeiro O administrador Então eu venho ADM Igual Mando buscar Esse administrador Ok? E aí Achando esse administrador Eu tenho então O meu salt Então if Esse administrador Aqui ponto present Eu achei ele Se eu achei ele Então eu vou pegar O meu algoritmo Aqui Salt E vou colocar Aqui um valor Qualquer Que é um valor Aqui que Não seria O original E vou pegar Esse valor E vou jogar Então o valor Que vem do salt Do administrador Que eu acabei de pegar Lá da base de dados Beleza Agora com esse novo valor Eu consigo então Fazer a criptografia Que eu preciso Então eu vou pegar Ali a mesma criptografia Que eu deixei Aqui no meu controller E vou usar ela Aqui no meu código Então eu vou pegar Ela aqui no meu código E vou fazer então A criptografia Desse dado Então eu vou pegar Aqui o salt E vou fazer assim ADM Passar aqui O salt no ADM E esta senha Eu vou passar aqui Para o meu HMAC Ok? E aí agora Esta aqui Vai ser a nova senha Vou pegar esse código E este vai ser então A minha nova senha Arranco fora aqui E aí agora Eu tenho então A nova senha Aqui criptografada Com isso Eu vou conseguir entrar Recomendação Toda vez que você Fizer o login E mudar ali Fez o login Desse usuário Você muda Esse salt Então eu mantenho A senha antiga Faço então O login Deste login Eu simplesmente Faço a implementação De Gero um novo salt Depois do login Criptografo A senha digitada Com ali Um novo salt E gravo Essa senha Com um salt Diferente Toda vez que eu faço Um login Ok? Fazendo assim Toda vez que eu Então simplesmente Sair do meu sistema E me logar novamente Com aquele Usuário e senha Eu simplesmente Vou ter então Uma mudança No meu usuário e senha Uma mudança No meu salt Fazendo então Com que esses dados Se mudem Se alterem Constantemente De acordo com o uso Então como vocês podem ver A senha antiga era essa A senha nova É essa O salt Antigo era esse E o salt Novo é esse Ou seja A cada iteração Do usuário Essa senha Fica mudando O tempo inteiro O tempo inteiro Então no caso De uma invasão Do banco de dados Ele pegando Então esse banco de dados Ele vai ter um trabalho Muito mais difícil De conseguir Decriptografar esse dado Pegar esse salt Junto com esse dado Então ele vai ter Um trabalho a mais Não que ele nunca Vai conseguir Quebrar a sua criptografia Uma pessoa consegue Através de diversos Algoritmos Quebrar sim Uma criptografia Mas aqui você está Dificultando mais ainda O processo Para que a pessoa Possa descobrir Se você quer Dificultar mais ainda Esse valor de salt Você pode gravar Numa outra tabela Colocando um outro Nome diferente Para que a pessoa Que invadir a sua base de dados Não consiga entender Que isso é algo Que vai te ajudar Que está fazendo Junto com o seu Dado que está Criptografando Fazendo então Com que a pessoa Fique com muito mais Dificuldade de descobrir A senha dos usuários Do seu sistema Tá bom? Pessoal, então era isso Que eu queria mostrar Para vocês Espero que vocês tenham gostado Então não esqueça De dar like nesse conteúdo Não esqueça de colocar aqui Alguma implementação Diferente que você já fez No seu sistema Para que assim a gente Possa verificar Qual a melhor opção Para que a gente possa Deixar o nosso sistema Mais seguro E é isso Então vou ficar por aqui Até mais E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma